Ah, olha a gente chegando. Lacrada, tá vendo como vem a minha caixa, gente? Ela não vem colada, não. Ela vem classificada assim. Boleto, o ciclo é o 9. Vamos ver o valor desse boleto. Dividi em duas vezes de R$246,00. Esse é o meu segundo pedido do ciclo 9. Eu já tenho um terceiro que eu fiz ontem e um quarto que eu fiz hoje, que é o último dia do ciclo, pra poder aproveitar o Emporio, que tá bem legal. Deixa eu abrir a caixa que eu volto, tá bom? Voltando. Estúdio da Rádio de novo. Eu me lembro de ter aproveitado o Mega Emporio, que tava com preço bom. E eu sou apaixonada por Andiroba. Aí eu comprei 20 sabonetes de Andiroba. Vamos comprar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 sabonetes de Andiroba. Foram 20 também, se eu não estou enganada, desse do humor. Então aqui tá 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20. Aí eu pedi mais um caiaque Elixir. Eu pedi do Emporio, esse creme de pentear Cor Viva, pedi 2. Do Emporio também, eu peguei esse sabonete cremoso para as mãos, castanha, peguei 2. Aí peguei a promoção do desodorante creme de algodão, que eu comprei 6. Peguei também o Águas Jabuticaba, aquele de 150 ml. Peguei também um essencial exclusivo. Peguei os 2 caiaques, que estavam com preço diferenciado também no dia. Eita! E peguei o humor da minha vida. E não tinha resgate de sacolas, eu fui obrigada a resgatar amostras. E esse foi o nosso segundo pedido do ciclo 9. Tá chegando aí Jequiti, Eudora, Avon e mais duas caixas da Natura. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Eu não vou abrir os produtos para você conhecer, porque eu acho que são produtos bastante corriqueiros. Todo mundo conhece. Vamos ver a validade do Emporio? Ó, o sabonete para as mãos tá para 7 de 2018. O sabonete do Humor tá para 6 de 2019. O sabonete Andiroba tá para 9 de 2018. E o creme de pentear tá para 4 de 2019. Eu vou abrir aqui para a gente ver, porque uma vez eu comprei esse creme de pentear no Emporio. E ele tava numa consistência horrorosa. Deixa eu ver aqui. Não. O cheiro tá bom, a consistência tá boa. No Emporio ainda tem, se você tiver oportunidade, eu tava lá e vi. Ainda tem o Andiroba, ainda tem esse de pentear. E ainda tem o sabonete do Humor, entre outras coisas. Inclusive, hoje, a caixa de sabonete Aconchego tá por R$ 7,92. Corre lá no Emporio, tá bom? Obrigada, gente. Até a nossa próxima compra.